Se dançar a você numa nova, me feriu, me deu a visão Se tentar matar os teus sonhos, sufocar o teu coração Se dançar a você numa nova, me feriu, me deu a visão Não desistam na pele de Deus, os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desistam na pele de Deus, não desistam na pele de Deus Então shall, manda os teus sonhos Vai feriu, me deu a visão Se eu ainda quero te ensar, faz a generation Vai recompensar os teus sonhos Não desistam na pele de Deus, não desistam na pele de Deus, e de Deus Meu irmão pára, e agora Seguros como um novo henrik Amém.